Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Problema do ovo cru a ser dado para os cães. Nesse vídeo eu vou fazer um novo enfoque sobre o ovo cru. Vou te falar os problemas que ele pode causar se você fizer da forma errada. E vou também responder a grande pergunta. Afinal, qual é melhor? O ovo cru ou o ovo cozido? Vou te falar as vantagens e desvantagens de um e de outro. E não deixa de ver agora seis rações que estão na hype, que estão fazendo muito sucesso. Olha esse vídeo porque ele vai te ajudar, quem sabe é tu escolher a tua próxima ração. Compartilha, deixa o like, te inscreve e ativa aqui ó, esse sininho. Tem muito vídeo importante chegando. Então família, a pergunta mais comum aqui no canal é Professor, eu posso dar ovo para o meu cachorro? E a resposta é sim. Mas eu posso dar ovo cru para ele? Essa é a segunda pergunta mais feita. E a resposta é sim, você pode dar. Desde que ele tenha uma boa procedência, desde que ele seja novo. E a terceira pergunta mais comum é E a salmonela, professor? Será que tem algum perigo dar para o cão um ovo que porventura possa ter uma salmonela? Família, a primeira coisa que tu tem que entender é O trato gastrointestinal do cachorro tem a salmonela. Então ele é muito mais resistente que a gente. E outro detalhe, o estômago do cachorro é tão ácido Que se vier a salmonela ali, ela vai morrer em função da acidez do estômago do cão. Aqui eu estou falando do cão adulto saudável. Mas qual é o grande problema do ovo cru? Como é o título desse vídeo? Família, o ovo cru contém uma substância chamada avidina. Isso mesmo, anota aí. E o que ela faz? Ela inativa a biotina. Então se você dá todo dia, todo dia para o cachorro, o que vai acontecer? Ele pode ficar com deficiência desse nutriente. A biotina nada mais é que a vitamina B7. Por isso que muitos veterinários não recomendam você dar todo dia ovo cru para o cachorro. Por quê? Com o passar do tempo, ao longo do tempo, ele vai estar encherindo essa avidina E pode ter a falta da biotina. Compreendeu agora a problemática? Tu costuma dar muito ovo cru para o teu cão? Comenta aqui ou tu dá cozido. E compartilha esse vídeo, deixa o like porque ele vai simplesmente ajudar muita gente. Agora, se tu dá ovo cru uma, duas vezes por semana, como petisco, é claro que não vai ter problema nenhum. E agora presta atenção. Tu também deve estar te perguntando se o ovo cozido tem o mesmo problema. Agora te senta aí que eu vou te trazer a informação. Família, quando o ovo é cozido, o cozimento do ovo vai inativar a avidina. Então, sob esse aspecto, é muito melhor você dar um ovo cozido do que um ovo cru. Compreendeu? Outro detalhe que a gente tem que sempre sete é O ovo tem bastante gordura. Então, cães obesos, você tem que ir com calma. Porque senão ele pode piorar o estado dele, ficar ainda mais gordinho. Cães que tem pancreatite, eu também só daria depois de consultar um veterinário. Em virtude do colesterol. E outro detalhe também muito importante. Cães que tem insuficiência renal, como o ovo tem fósforo, pode não ser tão legal dar pra eles. Eu também consultaria um veterinário antes de dar pra cães que tem insuficiência renal. Mas o ovo é uma maravilha. Ele tem uma das melhores proteínas do mundo. Alto valor biológico, ele é muito absorvido, ele é recheado de vitaminas, minerais. É bom pra imunidade, é um antioxidante. Então, o interessante é inserir o ovo na dieta do cão, mas se ateia esses detalhes que eu te falei. Muita gente também me pergunta se pode dar direto o ovo cru pro cachorro. Família, cães que são acostumados a comer só ração, Não é aconselhável você dar nenhum alimento natural sem começar aos poucos. No caso do ovo, como que eu faço aqui? Eu começo dando o ovo cozido em pequena proporção. E daí eu vou aumentando e só depois que o cão está acostumado é que eu vou dar o ovo cru pra ele. Eu nunca começo com o ovo cru. Por quê? Porque o cachorro pode sentir, o cachorro pode ficar com diarreia, o cachorro pode vomitar, ele pode ter até uma alergia. É raro, mas pode acontecer. Então, se a gente começa cozido aos pouquinhos, o organismo vai se habituando e assim vai ser muito melhor. Agora, uma informação importante. Ovo em pó pro cachorro. Tu já viu essa novidade? Olha aqui esse vídeo que ele está simplesmente imperdível. E quantas vezes eu dou ovo pro cão? Eu costumo dar uma, duas vezes por semana. Se eu percebo que a gação não é tão boa assim. Agora eu estou dando uma gação completa, balanceada, caríssima, super boa. Eu costumo não colocar ovos. Porque não precisa. E muita gente também pergunta se o filhote poderia ou não comer ovos. Família, o filhote pode sim. No momento que ele está comendo comida seca, ele pode comer o ovo. E eu também começaria com o ovo cozido e somente depois eu passaria para ovos crus. Muita gente também me pergunta sobre a casca do ovo. Será que dá pro cachorro comer a casca? Ele absorve o cálcio da casca? Então eu fiz esse vídeo aqui que eu te expliquei o passo a passo pro teu cachorro poder comer a casca do ovo e aproveitar ela. Muita gente pensa que pode machucar a boca do cão. Outros dizem que dão com o casca em tudo. Então nesse vídeo eu te esclareci tudo pra te não perder nenhum detalhe de saber como preparar a casca corretamente pra ele poder absorver o cálcio que tem na casca do ovo. Eu vou te mostrar agora eu dando um ovo de ganso pro meu cão. É um vídeo rapidinho, mas tu vai te impressionar com o tamanho do ovo. E eu achei muito legal que isso compartilhar contigo. Olha, família, pra aquele cão que já tá acostumado a ingerir alimentação natural, eu dou um ovo de ganso cru pra ele. Um cachorro grande, tá? Lembrando, é sempre bom você ver se o ovo tá bom. E também a procedência do ovo. Olha o tamanho desse ovo. Isso aqui é um ovão, família. Até pra quebrar ele é mais difícil. Eu vou quebrar agora pra te ver e logo nós já vamos dar pro nosso cão. Olha aqui, família. É muito grande. Sente o tamanho desse ovo de ganso. Olha o absurdo do tamanho dessa gema, família. Que omelete daria, hein? Que ovo frito. Mas agora nós vamos dar pros cães. Vamos ver se ele realmente vai gostar do ovo cru. O que que tu acha? Mas antes, dá uma olhada no tamanho dessa gema, família. Olha aqui, ó. É um absurdo de grande. O ovo de ganso realmente é um dos maiores que existem. Olha só. Então já compartilha o vídeo, deixa o like, te inscreve e ativa aqui, ó. Esse sininho. Tem muito vídeo top chegando. Tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final. Tchau, tchau.